Eu vejo um homem que não consegue dormir por sua causa. Sim, esse vídeo não caiu para você por acaso. A espiritualidade tem uma mensagem para te dar. Tem um homem aí que não está conseguindo dormir de tanto pensar em você. E se você quer confirmar quem é essa pessoa, vai aqui no seu quinto contato e compartilhar no WhatsApp. A inicial do seu quinto contato é a inicial dessa pessoa que eu estou te falando. Então preste atenção. Já curte esse vídeo e comente. Universo, eu tomo posse. Olha, a espiritualidade vem me mostrando que tem um homem que não está conseguindo dormir pensando em você. E nesse exato momento, essa pessoa está sentada olhando uma foto de vocês dois. E essa foto representou muito. No relacionamento de vocês, pois ela foi tirada num dia muito especial, que vocês estavam muito felizes. Olha, eu também vejo muito arrependimento. Essa pessoa vem chorando muito e é um choro de muito arrependimento. Olha, e eu vejo que esse arrependimento provavelmente foi de uma traição, um envolvimento que essa pessoa teve com outra pessoa. E isso afetou demais a relação de vocês. Essa pessoa está profundamente arrependida. Está chorando. Está muito arrependida. Ela não consegue dormir com você na cabeça. Esse sentimento de culpa está corroendo os pensamentos dessa pessoa. E aqui vem dizendo que essa pessoa está pensando em te procurar para pedir desculpas sobre essa situação que não era para ter acontecido. Essa pessoa está totalmente arrependida. Mas cabe a você a decisão de perdoar ou não. E aí, você vai aceitar esse pedido de perdão? Deixe aqui para mim nos comentários e receba essa mensagem de coração aberto. Gratidão.